Gorete Santos que está lá em frente a nossa cabine de transmissão em outro ponto da Raul Lopes. Últimas horas para as inscrições, Gorete Santos e os preparativos finais também da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. Sem dúvida, viu Nádia? A gente já mostrou aqui o corredor da folia praticamente pronto, as inscrições vão até as 5 horas da tarde. E a gente observa também que enquanto a Fundação Cultural Monsenhor Chaves se prepara, os foliões também já estão no clima da folia. Alguns investindo aí há cerca de meses nos caminhões que são a maior estrela dessa grande festa e vão entrar amanhã aqui na Raul Lopes. Um dos grupos mais tradicionais é o bode dos medonhos, que já participa do curso há mais de 15 anos. Mas nós temos também alguns grupos mais recentes aqui na capital, que participam do curso Terezina e também capricham para fazer bonito na Raul Lopes. A gente acompanhou alguns desses caminhões e vamos observar agora como eles estão se preparando. Gorette, você está me ouvindo? Nádia! Ó, Gorette, continua aí ao vivo, continua aí ao vivo na Raul Lopes falando mais do curso. Ok, Nádia. Sim, Nádia. A gente chamava o VT, o VT não está pronto ainda. A gente vai então passar para, de fato, quem ainda não fez as inscrições do curso. Eu estou aqui com o presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, Luiz Carlos Martins. Ainda tem vaga, ele me falava, as inscrições vão até às 5 horas da tarde e as pessoas podem sim procurar a Fundação para entrar amanhã aqui na Avenida também e fazer bonito. O que é necessário? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui enraquecendo, aqui em traje de ginástica, para poder... Essa manhã maravilhosa de Terezina, clima agradável, tudo conspirando de forma favorável. Para que a gente tenha um curso realmente com muita alegria, como é a tradição em Terezina, pessoas podem se dirigir até às 5 horas da tarde à Fundação Cultural, para ver suas inscrições, seus caminhões, observando naturalmente aqueles critérios da questão do banheiro químico, o carro habilitar, o carro correto, com a documentação correta, a pessoa habilitada, enfim. Aquilo que foi realmente bastante divulgado para que a pessoa possa participar de forma tranquila do curso em Terezina. Em termos de segurança, para quem vai estar dentro dos caminhões, em cima, aliás, desses caminhões, quais são esses critérios que devem ser seguidos? Recomendamos... O que é que eu recomendo agora? Primeiro, evitar garrafas, objetos cortantes, né? Porque muita gente leva coisas descartáveis, documentação mínima, evitar a perca, usar uma pochete, quem puder usar uma pochete para portar seu documento, seu celular, enfim. E também, há um critério com relação... Os caminhões são obrigados ao uso do banheiro químico, enfim. Aquilo que já foi amplamente divulgado, que já é uma tradição daqueles que gostam do curso de Terezina. Agora, presidente, há uma dúvida de muitos foliões, há uma polêmica também nos últimos dias em relação à presença de paredões de som aqui no corredor da folia. Vai ser permitido ou vai ser proibido? Não, circulou aí nas redes sociais um vídeo, uma convocação dos paredões. Os paredões têm direito a usar desde que respeite a lei, né? Então, usou-se até a figura, a pessoa do secretário de segurança, que não é verdade. A autoridade pública não vai permitir uma coisa que esteja fora do que é convencionado nas leis. Então, o paredão, se ele quiser usar seu paredão, que tem o direito, o curso não vai segregar ninguém, não vai limitar, desde que respeite aquilo que já está convencionado, que é da lei. Ele pode usar o paredão de som no espaço, que não respeite as outras pessoas. Então, a população pode ficar tranquila e que não vai ter paredão aqui no curso de Terezina, para que possa vir atrapalhar. Se ele vier, se fosse feito uma coisa organizada para somar, para alegrar, que este é o objetivo, tudo bem. Mas está tudo planejado para que não haja participação aqui no desfile dos caminhões dos paredões de som. Quero agradecer, então, o presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, Luiz Carlos Martins, pelas informações. Amanhã, todos nós aqui também, Nádia, trazendo essa grande transmissão direta aqui da cabine da TV Cidade Verde, que já está pronta para fazer a maior transmissão desse curso belíssimo, que entra aqui amanhã a partir das 4 horas da tarde, Nádia. Obrigada, Gorete. Você sabe que a TV Cidade Verde está com um concurso em andamento para os caminhões do curso de Terezina. Então, na segunda-feira, nós vamos divulgar os 5 classificados. Nós vamos disponibilizar no Cidade Verde.com a votação popular. Você vai escolher entre os 5 quais são os 3 que merecem o terceiro, o segundo e o primeiro lugar do curso 2017. A gente vai ver aí a premiação para o curso aqui da Cidade Verde, o curso que a gente prepara com muito carinho sempre. O terceiro lugar vai levar 360 latinhas de cerveja Itaipava, mais dois conjuntos de mesa. O segundo lugar, o segundo melhor caminhão, leva 600 latinhas de cerveja Itaipava e mais cinco conjuntos de mesa. Dá para fazer uma super festa, né? Agora, a festa mesmo é a do primeiro colocado, que vai levar para casa. Vamos ver aí a premiação, 1.080 latinhas de cerveja Itaipava e mais um freezer. Essa é a premiação do concurso que a TV Cidade Verde faz para eleger os melhores caminhões do curso de Terezina.